Um novo jogo que vai te levar para uma jornada através das selvas primitivas, onde você poderá construir uma vila e criar uma comunidade próspera. Você poderá cultivar vegetais, fazer amizade com animais, pescar em águas rasas e profundas, além de explorar cavernas cheias de mistérios e segredos. Não só isso, você poderá personalizar a aparência do seu personagem e decorar sua casa com os melhores cosméticos da Idade da Pedra. O jogo foi desenvolvido do zero para suportar vários jogadores, então chame seus amigos para competir na pesca, participar de festivais e construir uma comunidade próspera juntos. Esse jogo incrível estará disponível no dia 25 de abril para PC, Mac e Linux. E o nome do jogo é Roots of Pacha. Venha se juntar a nós nessa aventura emocionante.